Uma observação a respeito da situação que vivemos. E a situação, a meu ver, é a seguinte. Começou a campanha eleitoral. A fala de Lula, na sexta-feira passada, excelente fala, uma tomada de posição muito firme, muito serena. Mas a fala de Lula abre exatamente uma campanha eleitoral. Porque ele disse que será candidato, sim. E, em consequência, os demais terão de fazer algo, de entrar na arena, de mostrar a cara, de também fazer sua campanha. Essa é a minha interpretação, na qual acredito, eu diria, cegamente. Também me perdoe, a partir desta consideração inicial, me permito fazer uma recomendação ao meu amigo Luiz Inácio. É uma amizade antiga. No ano que vem, completa 40 anos. Normalmente, quando eu encontrava com ele, e, certas vezes, íamos a um bar próximo da casa, em que morava, no topo de um morro, atrás da fábrica da Volkswagen, eu tomava cerveja neste bar. Ele sempre preferia, dentro do copo adequado, tomar cachaça com cambuci. A me valer, desta amizade antiga, e sacramentada até, com bebidas adequadas à hora, eu me permito recomendar a Lula, que tome muito cuidado. a Alcateia Feroz, que organiza um complô, não somente contra o governo Dilma, mas também e, sobretudo, para impedir a candidatura dele, em 2018, essa Alcateia, que enlouquece, nesse exato instante, é capaz de tudo. É capaz até de inventar uma situação gravíssima. o, por exemplo, o desvairio de um ser humano, que, amando da Alcateia, é capaz de cometer até um homicídio. Eu digo isso com a extrema seriedade. depois, a mídia saberá como contar falsa história de um louco, delirante, capaz, por causa do ódio ao PT, de carregar uma pistola no bolso. Lula, tome muito cuidado. Eu sei que você não gosta de andar com segurança, mas é algo a se considerar no momento. Pelo menos, cuidados especiais são altamente recomendáveis e a proximidade de gente esperta que possa detectar o perigo em tempo útil.